É gol! Bola pro fundo do gol! E é gol! Ela converte o dela. Definiu o canto, foi lá e guardou. Pega a cobrança! Defendeu! Na cavadinha! E é gol! Abusada! Rabiscante, enganou direitinho a goleira. Gol! Tá lá dentro! Pega a goleira! Não entra! Defendeu a goleira! Leva a melhor no pé! Bateu e é gol, Caio! Bateu bem, com confiança. Que pressão! Tem que fazer pra continuar na disputa! Quero ver! No meio e é gol! Batida de segurança dela! Pra ela o que interessa é que a bola entrou, Guga. Deu! Acabou! A taça tem dono! Que festa em campo, Caio! Que grande final, Vilani, nos pênaltis! E que alívio pra esses jogadores poderem comemorar o título! Uma subida ao pódio! O coração acelerado! As campeãs da Copa do Mundo FIFA! É hora que passa um filme na cabeça de toda atleta! Os obstáculos, a superação, os sacrifícios que uma competição desse tamanho exige! E elas chegaram lá, Guga! Uma festa pra lá de merecida! Muita vibração! Tchau, tchau, tchau!